Estas imagens mostram um gravíssimo acidente entre um carro e dois caminhões na BR-373, próximo da ponte do Rio Iguaçu, entre Chopinzinho e Candói. O acidente aconteceu na noite deste domingo, por volta das 19h. Um Ford Escorte, emplacado em dois vizinhos, que seguia sentido Chopinzinho, invadiu a pista contrária e bateu contra dois caminhões-tanque, que fazem transporte de óleo vegetal. Os caminhões emplacados em Santa Catarina. A primeira batida foi contra um dos caminhões, atingindo o rodado traseiro, chegando a arrancar o rodoar do caminhão. Em seguida, o carro rodou na pista e bateu de frente com o segundo caminhão. O motorista do carro, identificado como Gilmar Marcondes de Jesus, de 31 anos, morreu na hora. O corpo, após perícia da criminalística, foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Guarapuava. A ocorrência mobilizou, além da Polícia Rodoviária Federal, equipes das Secretarias de Saúde de Candói e Foz do Jordão, além da Brigada Comunitária de Candói, que manteve o local isolado até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.